Olá pessoal, todas as informações da transposição do rio São Francisco, ramal do Apodi, barragem aqui de Ilages, Redondo, Tambor, você acompanha no canal Isaías Oliveira Nordeste, todas as informações no canal Isaías Oliveira Nordeste, informações aí da transposição do rio São Francisco, ramal para o Apodi, Rio Grande do Norte. Olá pessoal, tudo bem? Transposição do rio São Francisco a todo vapor aqui na região de Cachoeira dos Indos, transposição aí a todo vapor, aqui estamos dentro de uma barragem que está sendo construída dentro da transposição do rio São Francisco, o vídeo completo e com todas as informações você acompanha no canal Isaías Oliveira Nordeste, vai lá que o vídeo está completo, todas as informações, data e tudo mais. Transposição do rio São Francisco, ramal do Apodi, barragem do tambor, pessoal trabalhando aqui com força total, mais uma barragem da transposição, é a barragem do tambor. Olá pessoal, estou aqui na barragem do tambor, estou aqui no centro da barragem do tambor, ou seja, na bacia, porque aqui é a barragem que brevemente estará cheia, estará cheia de água aqui, ficará tudo submerso aqui. Olá pessoal, tudo bem? Transposição do rio São Francisco aqui na região de Cachoeira dos Indos, Alto Sertão da Paraíba. Vocês podem ver, transposição aqui na região de Cachoeira dos Indos, Alto Sertão da Paraíba. Olá pessoal, trazendo as informações aqui do aqueduto no município de Cachoeira dos Indos, quase pronto, esse aqueduto aqui está sendo quase finalizado e o vídeo completo com todas as informações, você acompanha aí no canal Isaías Oliveira Nordeste, vai lá no Youtube, canal Isaías Oliveira Nordeste, com todas as informações da transposição do rio São Francisco aqui no Alto Sertão da Paraíba. Olha, nesse momento na cidade de Cajazeiras, caindo uma chuva, uma chuva boa, olha só, exato momento. Chovendo bastante aqui na cidade de Cajazeiras, Alto Sertão Paraibano.